E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de armas camufladas É uma terceira versão, vou deixar como V3, pack de armas camuflada V3 São no total 15 armas Vou começar demonstrando aqui pela Knife Fecur Como vocês já podem ver aí, ela está show de bola nos reflexos E na textura que interage junto com os reflexos Olha só a força do reflexo como fica forte Quando bate o sol Estrutura 3D da arma da faca aqui está muito boa também, está perfeita E no cabo temos aqui a textura de camuflagem aqui no cabo Olha como está perfeito, redondinho aqui o cabo aqui por baixo Da faca A faca está muito show Vamos ter também uma nova espada katana No mesmo estilo da faca A lâmina é bem espelhada, bem realística A base de baixo aqui, com os detalhes vermelho e camuflado Olha só a base dela como é Olha só que bacana essa base aqui dela No centro Em espiral Olha como é bem reflectivo a lâmina Dessa espada, como está muito louco Olha só que bonita está essa lâmina Bem reflectivo, está bem real Espada, katana Vamos ter também aqui uma nova coach 45 Olha só a coach 45 Tudo em HD, as texturas A camuflagem, está tudo muito bem feito A estrutura 3D da arma também é perfeita Cadê a arma? Olha aqui na mão dele A estrutura 3D, tudo redondinho a arma Aqui o cabo dela, olha esse detalhe no cabo Está muito bem feito Deixa eu tentar chegar perto aqui Olha aqui Que legal Textura muito boa Olha só a textura da arma Está bem realística No escuro Made in Austria Olha, tem até a marca da arma aqui Made in Austria Glock GES.M.B.H Olha que perfeição da textura Olha aqui a numeração da arma Tem tudo na arma De tão perfeito que está Muito show esse pack aqui Todas as armas são assim Em HD Vamos ter também uma nova silenciador 9mm com silenciador Também no mesmo esquema Mesma textura Tudo em HD Deixa eu chegar perto dessa árvore aqui Tentar mostrar mais de perto Olha aí a textura do silenciador em HD Perfeito A mesma 9mm Da cor de 45 Só que com silenciador Olha só a textura do silenciador Vocês podem ver que é Perfeita Perfeita Redonda Olha por dentro do silenciador Tudo Muito bom Muito bom Show né Temos também uma nova Desert Eagle Que não pode faltar de jeito nenhum Também no mesmo esquema De textura Camuflagem Estrutura 3D perfeita E olha a textura Parece bem realístico também O metal Está muito boa também Olha só Detalhes Ali o nome Desert Eagle Aqui na lateral Temos o nome Perfeito Desert Eagle Israel Militar Indústria Indústria militar de Israel Made in Em Israel Também Está escrito aqui Na lateral Magno Reaxinga Você consegue ler Tudinho da arma De tão perfeito Nível de detalhes Da arma Olha só Olha por cima Não parece que é bem realístico Essa arma A base traseira dela Aqui O gatilho Tudo Show hein Muito show Muito show Olha Olha aqui Ela assim Olha Olha que real GTA Sander Cada vez Evoluindo mais Então Olha Nível de detalhes Da arma Vamos ter também Aqui a Chromegun No mesmo estilo Tudo em HD Tudo muito bem feito Cadê a árvore Para me mostrar de perto Olha aqui Olha É a Chromegun Olha que show Com a mira Do lado de dentro Dela Perfeita Textura em HD A mira aparecendo ali Direitinho Olha só Que louco Muito show Muito show Olha aí Com a mira Estrutura 3D Dela Está perfeito A mira Tudo As cápsulas de bala Também Camuflada Olha que louco Além da Chromegun Vamos ter também A escopeta de combate Olha aqui A escopeta de combate Olha Como está muito legal Também Ela é curtinha Mas é bem potente Estrutura 3D Tudo Perfeito Está muito boa Também Olha Olha De perto Olha Olha só Que legal A arma Perfeita Também Temos Temos também A Micro SMG Sai de perto Da árvore Aí Olha Vamos fazer a demonstração Olha aqui A riqueza De detalhes Da textura Também Por cima Por baixo A estrutura 3D Como está Perfeita Olha Como está Muito boa Por cima Detalhe Tem os nomes Escritos Os detalhes Da arma Como se estivesse Já usada Arranhado Arranhado Muito show Os parafusos Arrepite Tudo O nível De detalhes É muito grande Também Muito bom Vamos ter Vamos ter também A Tec 9 Olha aí A Tec 9 Também No mesmo esquema Tem HD Camufladas Uma camuflagem Bem em estilo A Minecraft Todo Quadriculado Texturas Em HD As texturas Originais Está muito show Muito show Mesmo Muito bem Texturizado Olha aqui De lado Bem real E também Temos a MP5 Que é a SMG Olha aqui Não pode Faltar também Olha só Aqui do outro Lado dela Também Muito legal O laser Está perfeito Em HD Bem estruturado Esse pequeno Laser Olha só A luzinha Laser Que legal Está até acesa A InShot Você lê tudo Com perfeição Aqui no laser Está muito bom Muito bom Show de bola Temos AK47 Olha aí AK47 Texturas Em HD E algumas partes Em camuflado Olha só Como está Muito boa A textura Em HD Os dois lados Da arma Estrutura 3D Redondinho Muito boa Show de bola Temos a M4 Também Olha a M4 Com super silenciador Olha só Que show Essa M4 Olha aqui Silenciador Aqui é a lanterninha Com laser Embutido Os dois em um Na lateral Aqui Adaptado Tudo em HD Deixa eu chegar Perto Olha aí Embaixo Acho que é a lanterna E em cima Um laser Está até escrito Danger Perigo Tudo Adaptado Show Mais a mira Em cima Também Muito louco Essa arma Olha só O silenciador Dela Como está Muito louco Também Perfeita Gigante Estrutura 3D Tudo em HD Em alta definição A base Da arma Aqui atrás Perfeita Também Rosqueada Você vê Até a rosca Da base Silenciador Muito louco Temos também A arma Cut gun Que é o rifle Cut gun Olha só O detalhe Aqui no metal Desenhado Texturas Em HD Tudo bem Desenhado Você enxerga Tudinho De boa O cano Dela E os cabos Dela Em madeira Camuflado A base Aqui Dela Atrás E a base Na frente Bem legal Temos Temos a Sniper Também Camuflada Também Está louco Também Detalhes Bem Texturizada Em HD Olha Contra Contra Luz Aqui A mira Muito louco O outro lado Também Está bacana Da Sniper E a última arma É aqui Essa bolinha Aqui É uma maçã Que tem aqui Vermelhinha Deixa eu pegar Ela na mão Para você comer Enquanto você estiver No seu combate Brincadeira Isso aqui É a sua nova Granada É uma maçã Que o autor Adicionou Ficou muito Bacana Essa maçã Na mão dele É uma maçã Bem legal Bem feitinho Redondinho Textura Também Está muito Boa É que ele Não se agacha Para mostrar Mais Mas está bem legal A maçã Na mão dele Olha aí A maçã Agora dá para ver Direitinho Aí de longe Olha aí A maçã Aí é só Você jogar A maçã Já era E é isso aí Galera Beleza Então Quem quiser Um pack De armas Camuflada Aí Uma terceira Versão V3 Só baixar E Está lá No seu GTA San Andreas Então Fui